9, 9, 11, 14, 43, recado telespectador, lembrando que nós estamos esperando aí, hoje é quarta né, até amanhã você pode mandar sua foto do outono aí, do outono, cadê, coloca aqui, aí ó, boa tarde Nico, passando para lembrar que a campanha das fotos do outono vai até amanhã, só mandar uma foto de alguma paisagem do outono no nosso WhatsApp, que já está participando, as melhores fotos serão publicadas no nosso Instagram, arroba TV Leste OF, e o resultado sai sexta-feira, manda aí, Paisagem do outono, vamos a mensagem do telespectador, viu lá, é isso aí ó, isso é Aurora, bonito né, boa tarde Nico, sou a Solange de Giro Caldas, todos os dias estou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço, parabéns a todos pelo lindo trabalho, Solange, que fotão que você fez hein, ô Eliseu, manda sua foto aí, ele tem umas fotos bacanas rapaz, de paisagem, acho legal, boa tarde Nico, olha aí o fim de tarde de outono daqui do Carapina, aí sim hein, aí ó, aqui é o Valdir, um abraço a todos do BG, BG é show de bola, nota 10 mil, nosso Carapina querido, aparecendo aí, olha lá, achando o que? Reserva, ah, respeita nosso morro, próxima. Oi Nico, boa tarde, sou o Sandra do São Pedro, não perca o seu programa, manda um abraço pra minha mãe Judite, que sempre está ligadinha no seu programa, você é seu nota mil, dona Judite, um beijo pra senhora, dona Judite, não me abandona não hein, um beijo pra Esther e pra Sandra lá do São Pedro. Boa tarde Nico, de Ney Rodrigues, bairro Cidade Nova, Santana do Paraíso, é Disney né, o nome dele é Disney, é, ele é dono lá da Disney, é, ele é o Walt Disney? Não é não rapaz, não é não, é o Disney Rodrigues, olha lá, é, bairro Cidade Nova, Santana do Paraíso, eu e toda a minha família gostamos muito do seu programa, você e sua equipe são nota mil, manda um alô pra todos vocês, tamo junto! Disney Rodrigues, primeira vez que eu vejo alguém, oi, já ia falar de Ney, Disney, conhece alguém que chama Disney ou Jairão, além dele aqui? Você já conheceu alguém que chamasse Disney? Só o Walt Disney, o Jairão é amigo do Walt Disney, é? É porque ele assiste, aí ele acha que ele é amigo, ah meu Deus do céu, próxima! Boa tarde Nico, eu sou o Wellington, de Tumiritinga, fala Wellington, estou aqui recuperando de uma cirurgia, já ia falar que você está sumido aí, tá vendo? E assistindo o melhor jornal da região, manda um abraço pra mim e pra minha esposa, um abraço a todos, vocês são nota mil, se recupere aí, fique forte, fique forte, não cochila não, coma muita fruta, toma muita água e muita sopa, né? Aí, tava sumido, ó! Olá Nico, boa tarde, um abraço pra Nanuco e Bairro Vila Nova, forte abraço pro Jairão, Fabrício Vieira, aí Jairão, seu chegado, seu chegado! Ó Fabrício, manda a foto do outono aí, rapaz, pra nós, da paisagem, próxima! Boa tarde Nico, meu chocolate preferido! Sou a Paula do Vale do Sol 2! Manda um abraço pra mim e minha filha Camille Vitória, eu tive dengue e ela cuidou de mim, obrigado minha filha por cuidar de mim! É, Paula! Parabéns pela filha! Uai, dengue? Você já pegou? Já contraiu isso? Pegou não, não pegasse, pegue lá! Chikungunya? É, diz que é pior ainda, né? Nossa, os credos! Não, se dengue... Não brinca com isso não, ô Paula! Manda olhar esses negócios aí, jogar água parada fora! É, é, chama os meninos pra dar uma olhada pra você aí! Qual é desse mosquito? Com esse mosquito de longe! É, ele é meio esbranquiçado, né? É, e de dia começa a voar, você já pode suspeitar a fêmea que fere a gente lá, Moneira! Sabia? Cruz credo, diz que é em busca de sangue pra multiplicar os ovos, né? É com multiplicar ovo com sangue mesmo, rapaz! Ah, sai fora! Ah, ela aí, Camille Vitória! Ô, Paulo, o senhor é Camille, vai me seguir no Instagram! Ô, 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 Panterinha! Quando você coloca o meu Instagram, hein, rapaz, um monte de gente começa a seguir! Ah, ué! É, um beijo pra ela, viu? Parabéns, cuidado, mamãe! Próxima! Oi, Nico! Oi! Sou a Vanesca, moro no bairro Recanto, em Ipatinga! Acompanho o seu programa todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta! Você e sua equipe são tudo de bom! Tudo de bom! Que Deus continue abençoando todos vocês! Vanesca, um beijo pra você! Obrigado pelo elogio aí, tudo de bom! Boa tarde, Nico! Adoro ver o seu programa! Isso é muito bom! Very good! Todos os dias assisto você! Você gosta de ficar dançando! Eu? Não! Esse que me manda dançar aqui! É verdade! Você gosta de ficar dançando! E eu fico só rindo! Gosto de ver porque acho muito divertido! Lourdes! Lourdes! Sexta-feira tem dancinha! Vou dedicar a você! Fazer uma dança especial! É! Você não mandou mensagem? 9, 9... Deixa aí, ó, pantalhinha! 9! 9, 1, 11, 14, 43! Manda, 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 manda! Nunca mandei! Nem vou mandar! Para de ser temoso, senhor! Para de buir... Bubiça! Manda sua mensagem! Não dói nada! Ah, o que que eu ganho? Ah, não ganha nada mesmo, não, né? Não, mas abraço! Eu mando abraço, tchau! Aparece um telão do VG! Pode mandar o nome da pessoa que tá lá nos Estados Unidos, que tá te vendo lá, tá morrendo de saudade de você! Pode mandar a foto do outono! Pode falar que eu sou meu! É! Manda! 9, 9, 1, 11, 14, 43! Tô te esperando! Tchau!